Oi gente, estamos em Margem Rújo e eu vou fazer esse vídeo com o meu mestre que não está sendo feio, não sei se vocês vão ver, eu já pode notar que estão com as estrelinhas, eu vou tentar pegar nesse vídeo e se eu pegar rápido eu não vou ver mais fotos que estão ampliadas então eu vou entrar na caixão entrei aqui só espero carregar agora então não está acho que deve ser bom abriu aqui, abriu aqui tá muito dan, tá muito dan eu não tenho eu não tenho a cadizeira 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 não sei se ele tem um microfone que trava uma coisa então tá muito eu tenho um Obrigado. 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 Eu falei que não é o do lado. Eu falei que não é o do lado. Não tá falando nada. Eu acho que o respondema internaしてircialidade não está gravando. Porque a hits Crie essa진ada não engenhuma gravadora. Isso é muito ruim. e se tiverem um programa tendo o play grave direitinho gravando o áudio do microfone e o áudio do jogo e deixem nos comentários eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa, tipo assim eu vou pegar os caras aqui caramba, cadê os caras? cadê? ah lá, estou vindo ah lá, estou vindo ah lá, estou vindo ah lá, estou vindo ah lá, vamos pra réu isso aqui, pronto vamos ver desse jeito pra guerra começou, começou uma mestre, uma mestre e aí tá onde? morra caramba vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver que vamos ver Vamos lá. Vai só ganhar, mano. Só ganhar mais um. Minha mãe tem demência. 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 Eu vou chamar esse shadow. Esse shadow ofereceu melhor. E também só faltou uma para acelerar Vou dar mais uns segundos para quando eu já entendi uma parte do lado Eu voltei aqui, eu entrei em outra partida Eita, esse cara daquela outra partida Um chinelinho que quitou Porque não tinha gente suficiente Isso tinha uma a menos Quitou aí que sai da partida automaticamente Ainda bem que tem isso né Imagina se não tivesse a pistola perder a minha proteção Só porque o cara não entrou Ah, pelo amor de Deus Eu sei lá o que eu estou fazendo Não sei para onde eu vou nesse mapa Nesse mapa, ou naquele lado eu fico perdido Segura Segura e segura Só a minha Só a minha Só a minha Minha família fica vindo aqui Eu tenho que ficar fazendo um shhh para eles não ficarem falando Isso é no primeiro rodada Temos vantagem Em cima deles É Se eu sou Desse eu pedir essa dose aqui Bora pegar o canhão Limão Eu chamo de canhão de mão ou desert Isso 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 é desert que eu falo nisso Esse vídeo já deve estar saindo no... Esse vídeo que está sendo gravado Não está sendo lá pelas 3 horas da tarde Não sei Por aí Ah, não vai se esquecendo de se inscrever no canal do meu primo Meu cachorro Liplaninho É Verd un Perdão, não sei se eu peguei o mestre, que isso, só veio o mapa que eu não sei jogar direito, maravilhoso, vem outro mapa que eu não sei jogar, não sei lá, no caso, controlado não quero fazer coisa não, claro, claro, você merece o melhor, para me encher o saco, no microfone, falei que não ia ser, isso, 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 cara, não vou falar a palavra, não vou falar a palavra específica, que eu acho que eu com o amor de deus, eu já tô vendo que esses cachorros vai latir e latir, eu vou ter que... 2 bestas, agora, agora Oh meu Deus, vou te dar um corte, já volto Eu não tô acúmula, acúmula mais Vou seguir eles Mano, eu só venho a mais um ano, mestre Imagina, mestre Ontem, eu dormi, determinado pra pegar mestre Nossa, eu tive a chamar os outros amigos ainda Foi time A cabeça e o repano não foi junto com isso Costinha, miserável Perdemos de novo Isso estará tudo pelo mestre já Só eu não peguei Aqui, ó Quase todos o meu time é mestre Ah, também os outros é todo mestre Aí também Eu sei, eu joguei mal nessa partida Eu joguei bem mal O bravo não tá afim de jogar mais não Não vai perder nada mesmo Eita, eu não pense Isso tá foda Que medo, que medo, que medo Que medo, que medo, que medo Meu Deus do céu Mineral 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.